e fala 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 gurizada sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente para quem não me conhece eu me chamo João Pedro Belo aqui nesse canal gurizada a gente fala sobre Bitcoin blockchain criptomoedas se você ainda não é inscrito nesse canal considere se inscrever e ative o sininho aqui embaixo isso aí me ajuda muito gurizada começando mais uma live aqui no bloco 831.759 da blockchain do Bitcoin faltando ali um pouco menos um pouco mais de mil blocos para o próximo halving vamos começar mais uma live e hoje vão falar obviamente sobre ordens sobre os principais tokens aí que tu pode começar a comprar para expor no ecossistema aí é de ordens e também no ecossistema do Bitcoin e porra gurizada então já deixa o lixão já fala para nós aí nos comentários se a imagem está de cinema e se o som tá de podcast vamos que vamos gurizada quero saber quem é que tá animado aí meu irmão para o lançamento do protocolo Runes pega cafezola aí gurizada e vamos se bora falar um pouquinho sobre o mercado vou falar também sobre o preço do Bitica e também é sobre algum a dominância do Bitcoin que está prestes a explodir a dominância do Bitcoin está prestes a explodir tá então poxa deixa o lixão aí e também gurizada pô para quem quer se expor ali também e comprar alguma coisa né que não é tão arriscado assim em ordens né eu vou dar um dar um jeito aqui de passar uns tokenzinho para vocês para vocês começar a se expor aí ao ecossistema do Bitcoin de olho fuzinato cadê o homi tamo aqui dos meu vamos juntos vamos embora gurizada Pedro Garcia tá olá ainda vale a pena comprar o R5 meta protocolo galera cara eu acho que tu vai tu não vai minerar tanto os tokens R5 né se tu comprar agora o R5 meta protocolo eu penso que vale mais a pena tu comprar um Rune Stones do que um R5 tá na minha opinião porque o Rune Stone vai te dar mais direitos ali a airdrops do que o próprio do que o próprio NFT do R5 meta protocolo mas a gente pode ver também mais para frente meu irmão o Alphaman chegou aí tamo junto mano a imagem são 5D tá certo então gurizada vamos que vão para cima bom dia tocha machado chegando por aí também gurizada vamos falar aqui ó só principalmente agora o preço do Bitcoin aqui ó tá vamos começar aqui com o preço do Bitcoin na tela para vocês tá na tela o preço do Bitica gurizada estamos acumulando aqui né cinco semanas aqui de acumulação e na minha opinião cara cara na minha opinião tá o preço do Bitcoin vai fazer meu irmão justamente que a gente fez lá em 2020 daqui a pouco tá a gente meteu uma vela aqui ó tá de simplesmente aqui ó cadê aqui essa vela aqui ó tá então a gente tava quase rompendo o topo ali acumulamos umas duas três semanas e metemos uma vela aqui ó de cara 11% para cima o negócio foi lá para 21 mil dólar deu uma acumulada e deu a pancada e falar para 25 mil dólares também então a gente tá prestes a fazer isso aí é uma questão de tempo e pô trago uma notícia boa para vocês porque ontem foi o menor dia de venda da dos ETFs da Grayscale então ontem a Grayscale vendeu a sua menor a sua menor quantidade de Bitcoin desde a criação do ETF então isso aí também é muito positivo porque mostra sinais ali que a Grayscale tá parando de vender tanto Bitcoin né então também isso aí é positivo aí para o mercado certo se a gente pegar no gráfico de ar a gente tá aquela acumulação ainda né acumulação Zinho aqui no bitica então não tem muito que falar preço lateral aqui há várias semanas né importante não perder essa essa retinha aqui também aqui embaixo importante não perder essa retinha aqui embaixo aqui ó essa gente pegar no gráfico de quatro horas também a gente consegue ver essa retinha direitinho aí ó aí então ontem eu tava até comentando com o brother aqui a gente podia testar a região aqui ó dos 63 né 61 mil dólares mas é não sei se vamos tá não sei se vamos na verdade outros Bitcoin a partir daqui mas qualquer queda é a questão ali time to buy né qualquer queda aí no Bitcoin é o time to buy ali e se tu pegar aqui na região aqui ó do rs de 30 minutos de 30 pontos né região importante que para comprar sempre na região de região aqui ó de 30 pontos na RSI é uma região interessante que a gente tá fazendo compras no bitica então bem interessante e olha só a dominância meu irmão tá prestes aí ó a simplesmente meter a boca no balão a gente ultrapassou a região aqui ó dos 54 por cento vamos pegar aqui no gráfico semanal primeiro vamos tirar essa seta daqui aí vamos limpar o desenho aqui para a gente ficar bem claro qual é a tendência né então a tendência da dominância do Bitcoin né frente ao mercado de cripto ainda é de alta né nada me leva a crer que essa essa alta aqui ó ainda não cessou aí então se a gente for adicionar também a média móvel de vinte e umas semanas claramente curiosado a gente vai ver aqui a o preço da dominância do Bitcoin não fecha abaixo da linha né dessa linha maroto aqui que a a linha de média móvel né de vinte e umas semanas a gente vem faz o repique começa a subir ó faz o repique começa a subir repique subiu tentou fechar uma vela que não se a gente deu e agora a gente segurou em cima estamos prestes ali a romper a boca do balão e acontecendo isso aqui você sabe né o preço das altcoins cotadas e satoshi do meu irmão cai mais ainda estão se tu tá comprado numa moedinha por exemplo que nem a uniswap né que a gente viu tomar um uma uma lavada lá da sec porra toma cuidado e porque pode cair ainda mais gurizada e se tu tá achando aí porra já deixa o likezão meu irmão deixa bom dia deixa boa tarde deixa boa noite nesse chat e hoje tá lindo eu já comprei o restouro ah tá já comprasse no estômago cara então tenta te expor ali a outros projetos quem sabe o r5 protocolo é seria uma boa opção para ti né mas eu não sei que que vai acontecer depois do réveen fala um pouco de que tem que ter ruins que estão falando uma noite para trouxe aqui para você só para quem não tá entendendo nada sobre os meus irmãos não preciso falar nada tá ontem aqui simplesmente a o quex uma das maiores corretoras do mundo aqui ó mais de 172 mil visualizações do Twitter simplesmente tudo e tu e tô aqui sobre os ruins é uma das maiores corretoras do mundo corretoras né então meu irmão e aqui tem um artigo aqui ó lindo explicando o protocolo ruins para quem não tá entendendo porra nenhuma que tá acontecendo aí então aqui ó um protocolo ruins poderia influenciar a estabilidade e eficiência do Bitcoin esse essa essa esse documento aqui traz inclusive aqui comparações de ruins conversa e 20 e o rc20 também que é um outro padrão de toque que utiliza ali a tecnologia de órgãos tá o toque é esse meta protocolo ruins novo vai usar uma metodologia diferente utilizando um uma 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 característica uma coisa ali diferente de bsc 20 e tem para o resto né e utilizam ali algum sistema estruturado o texto e o texto isso faz com que a transação fica um pouco mais barato a esse link aqui gurizada vai estar na descrição mas vamos voltar aqui para o gráfico né para gente daqui a pouco meter lá opa tamo junto aí cripto de arte chegando por aí tamo junto meu irmão também cripto de agulizada tem um canal aí no YouTube também ele fala muito lá sobre o sobre BRC 20 acompanha lá o canal dele o cara fala bastante sobre a ordem nós também salve Paulo César mano sou novo aqui da hora seu canal obrigado mano tamo junto é nóis as vezes da saudade de 2022 tudo pegando fogo exatamente mano porra não tinha não tinha não tinha nem fazer em 2022 né mano porra era só só perder grana mas aí tá safo mano é a hora né agora é a hora Johnny agora é a hora Johnny agora é a hora mano vamos vender meu Rune em 0.20 cara sinto muito mas assim ó eu sinto de formar que cara assim ó nenhum assim ó eu acho que nenhuma pessoa desse mercado tá tá tão assim como deveria estar com os stories né tão otimista como deveria estar com o sonho porque se a gente pegar mano NFTs em 2021 lá do etéreo mano porra os NFTs porra chegaram a 20 etéreo mano né sei lá os board Ape lá chegaram a ser negociados a 150 etéreo meu irmão sabe o que que é 150 etéreo olha aqui quanto é que é 150 etéreo meu irmão a 150 etéreo hoje mas na época era porra 5 mil dólares vamos botar sem etéreo tá era 350 mil dólares mano tá 350 mil dólares tá certo que eu estou ter uma quantidade bem maior de 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 unidades e tudo mais mas o que acontece é o seguinte eu acho que a potencialidade do Rune Stone pode chegar mais bem mais bem mais alto que 0.20 tá eu não sei que preço vou realizar mano eu não sei que preço vou realizar uma hora outra eu vou só realizar mas meu irmão eu acho que isso aqui o seu sonho aí simplesmente vai para lua né a não sei quantos btc pode vai chegar mas eu acho que vai chegar um número bem grande aí de Bitcoin tá eu acho que pode chegar sei lá mano um Bitcoin é três bitcoins eu tava parando para pensar não quero que nem ninguém cria uma expectativa aqui na minha Live que a expectativa é uma merda mas eu tô falando o que eu tô pensando tá ali e ontem tava pensando mano só que pode chegar talvez uns dois Bitcoin um Bitcoin e meio então tu ganhar um airdrop mano um Bitcoin meio é muita loucura meu irmão é muita loucura aí então aqui voltando para a dominância do Bitcoin cruzado a dominância do Bitcoin está prestes aí ó a simplesmente explodir a boca do balão e a gente pode puxar uma aqui ó se a gente puxar uma fibra aqui da última da última pernada que a gente teve aqui né isso aqui foi a febre dos ICOs lá quando a a dominância saiu e veio até o que o fim né onde as altcoins aqui performaram tá esse ou tudo mais 2018 a gente chama Fibo a gente vai ver que a retração da dominância do Bitcoin em cima da Fibonacci simplesmente atingiu o patamar ali ó de 0.6 por cento 73 por cento aqui até 0.6 correto mais ou menos aqui assim e se a gente puxar a Fibo aqui ó da da última pernada que a gente teve ou ou seja quando a altcoins não começou de novo lá em 2021 para 2022 aqui né não era 2021 isso aqui é de 2020 a 2021 por exemplo a gente puxar uma Fibo aqui assim ó a gente vai ver que estamos na região de 0.5 e a região 0.6 seria mais ou menos ali na região de 60 por cento é onde eu tô pensando que vai ou 70 por cento até 66 por cento da dominância do Bitcoin onde deixaria as altcoins ali no chinelo então é por isso que eu tô comprado de ordem nós também né aí ordem nós a gente consegue ter uma exposição maior em Bitcoin o que faz com que porra a gente ganhe mais Bitcoin e aumente ali o capital com Bitcoin porque justamente o Bitcoin não para de subir a base é menos assim lembrando que comprando ordem nos pômos exposto a IPTC exatamente que eu tô falando aí ó é exatamente é o que eu tô falando aí aqui entendeu então a dominância meu irmão aqui para mim no mínimo do mínimo é 60 por cento a 60 por cento e o etéreo contado Bitcoin continua dando aquele pão pizinho ali na região aqui de 0.04 por cento também não é o etéreo contado Bitcoin mas botarmos aqui a média móvel semanal de 21 semanas o etéreo também está caindo contado Bitcoin desde quando eu vendi aqui basicamente que foi lá em 2022 que aconteceu lá o o demônio né quando teve o demônio aqui ó o etéreo simplesmente não parou de cair aí eu entendi essa 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 distribuição que que tava acontecendo e vendi etéreo por aqui vendi um pouquinho essa queda aqui também ó vendi um pouquinho essa alta aqui me desci os meus até ele fiquei mais comprado Bitcoin porque eu sofri também ali também perdi um belo capital nos NFTs em 2021 perdi não deixei de ganhar né deixei de ganhar muita grana cruzada Live de milhões estamos juntos mano porra só agradece onde a polixenax está por aí também a bom dia tudo aqui que o som é tudo certo Deus não certo mano o negócio da editar de cinema vou lá no Insta vou chamar no Insta lá vamos vamos que vamos vamos fazer uma live junto aí mano tá uma hora para fazer né fazer uma live aí trocar uma ideia sobre o que que tá acontecendo no mercado então a porra eu penso que aqui ó o etéreo contado Bitcoin ainda pode cair tá até uns 20 ou 30 por cento tá seria até região aqui dos aqui ó se a gente pegar 25 por e já é um dos três milhões e meio de satoshi eu tô um belo tempo falando isso aqui ainda negociado aí o cara vem aqui não agora vai agora vai agora vai agora vai agora vai agora vai 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 e é simplesmente isso aí que tá acontecendo né é simplesmente sei que tá acontecendo e várias vezes várias 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 vezes aconteceu isso em torno de dois mil e vinte e um aqui aconteceu aqui aconteceu aqui aconteceu agora vai não agora vai de não não agora vai não é e porra é um sofrimento né quem tá conta que não ia desculpa mas é um sofrimento tá não sofrimento mas gurizada aqui ó sem sacanagem tá a gente tá vivendo o mesmo momento na minha opinião que a gente viu aqui ó no final aqui no início do o bull market lá e aqui ó na questão lá de 2018 a 2019 tá a gente tá vendo esse deságio aqui eu não é terra onde até que é um pouquinho fez um fundo e voltou a subir aí junto com as altcoins aí a gente comparar a a dominância aqui ó a faz uma comparação é tão simples gurizada só adicionar aqui ó uma escala de preço fechou tira os adesivos tira os desenhos é que tu vai ter uma comparação aí ó que a do etéreo é cotado Bitcoin e também a dominância Bitcoin eles dita o mercado né a minha opinião dita é bastante o mercado e altcoins são também então muito interessante também de ver etéreo é criptomoedas comparado ao Bitcoin frente a dominância tá obviamente não tem que não tem algumas altcoins que estão subindo cotado Bitcoin tá não são muitas para mim são as mais novas ali que estão subindo né as mais novas não as as mais antigas né por exemplo Wave maker é sem pequenos ontem enganou a população mundial e hoje voltou a subir de novo né enganou a população aí junto com os a taxa lá de juros não taxa de juros não os dados de do a CPI lá né no ontem então enganou e voltou a subir aí ó vamos ver se vai cair aqui se cair aqui meu irmão pô quem sabe aí tem uma queda um pouco maior né Nasdaq também Nasdaq aí tá segurando quem sabe seja uma acumulação até para romper para cima isso aqui tudo e track também né track dando uma quedinha aí com essa alta que a gente teve lindo maravilhosa a partir lá dos 2.60 até as 4 dólares aqui então simplesmente sensacional gurizada já salve salve João Bora mentar o de bloco mano não eu vou mentar hoje vou deixar aqui para vocês tá vou mentar aqui ó eu vou mentar o de bloco hoje eu vou mentar o de bloco exatamente aí ó tá aí o que eu vou mentar hoje mano tá daqui a duas horas o Felipe Barreta Felipe Barreta tá berreta não o Felipe é reto eu vou mentar o de bloco hoje mano tá vamos meter com tudo não vamos e esse aqui é um mente da hora hoje gurizada para proprietários de Ruinstones e aí eu só aqui depois tem historinha aqui para para vocês ver aqui a história do cara que é o que foi que desenhou arte muito interessante eu acho que isso aqui vai dar bom tá para quem tá aí mais dentro focado em NFTs é a minha noção vai ficar para a possibilidade e meus fios cara eu já fiz muito isso aí em cripto e sempre me fudir tá uma opinião mas que fique para os teus filhos mas eu já fiz muito isso aí por muito isso aí em cripto e simplesmente pedir show irmão 1,5 BTC é a doideira só o Leonas para dar um pump desse exatamente para por Leonas entende muito de marketing né mano o Leonis é por chefão aí né então gurizada e a maioria das cripto aqui uma subindo outra caindo bem interessante mas o que é interessante a analisar mesmo é o GBPC aqui ó que vê a menor fluxo de saída venda desde o lançamento dos ETFs cerca de 17.5 milhões de dólares então ontem o GBTC que é o o ETF da Grayscale simplesmente só tacou ali ó 17 milhões de dólares né vendeu simplesmente 17 milhões de dólares que a menor anuidade é menor quantia aí desde a sua criação foi lá dia 11 né dia 11 dia 12 de é de janeiro né e aqui pô do dia 16 ó 17 16 de março os caras venderam aqui ó 643 milhões de dólares e vieram diminuindo né na semana ainda vender uma quantidade legal mas se a gente for parar para analisar por apenas 17 milhões de dólares é de uma sequência lá de desde segunda-feira ó essa aqui foi na verdade eu fiz isso mas segunda-feira 303 ontem 154 quer dizer antes ontem né 144 e ontem 17 pode ser que essa essa venda da Grayscale esteja chegando no final o que faz com que o simplesmente o Bitcoin vai alcançar patamares aí é nunca vistos antes na história tá então a Black Rock comprou também 33 milhões de dólares a Fidelity 76 a Bbit 24 e na soma disso aí pô dá quase 100 milhões de dólar né 100 milhões de dólares cento e poucos milhões de dólares acreditam 110 120 milhões de dólares que é uma quantia boa é significativa ali para tu porra comprar diariamente isso aí é uma porrada gurizada se tu tá achando aí porra já deixa o likezão deixa bom dia deixa a boa tarde deixa boa noite aí meu irmão deixa eu quero fazer o chat e deixa aí ó porra 10 likes por exato pô mete macho nesse like aí meu irmão porra pela madrugada do profeta meu irmão tô me tá assim ó simplesmente me doando aqui para vocês mano comprei um rune punks e game of box qual sua opinião sobre esses dois nfts mano o game of box ali eu passei e vendi dois eu ganhei três em três carteiras ao passei ali nos quarenta dólares dois eu resolvi não riscar eles e guardei uma eu tô guardando um eu acho que esse nft vai se beneficiar aí com o rei com os olhos eu acho que eu vou realizar ali perto do do rei tá eu vou vender esse nft perto do rádio que eu acho que pode dar uma bombadinha ainda mais eu não sei o que vai acontecer com game of box depois do rei tá porque é um jogo né e rune punks mano eu não acompanhei não sei quem foi recriou não sei qual foi o preço do mint então não tem muita coisa para dar só sei que o que o rei simplesmente decolou né ele deu uma de uma esticada inclusive é um dos nfts aqui ó que mais tá estendo venda nos últimos sete dias se eu não me engano aqui ó rune punks avaliação já de três milhões de dólares quentos e vinte mil e quentos e vinte dólares mas não sei assim ó nem quem mentou da onde é isso aí eu sei que a arte tá legal mano eu queria ter pego mas não peguei tá mas quando ele tá assim ó muito esticado já tá porra 0.0075 Bitcoin eu prefiro ficar de fora aí né eu prefiro ficar de fora do que comprar agora no caso e esse bloco vai render algo depois mano esse bloco se tu conseguir ali uma umas três características dele tu vai conseguir até ganhar ele na tua casa velho tá vai vir até de arte no bagulho vai ser legal vou explicar depois ali para vocês mas por isso voltando aqui tá e simplesmente a gente tem um adambé aqui ó comentando também sobre esse fluxo da gbtc é comentando também que a gente vai ter uma vela ali de Godzilla né até a vela que porra vai para lá para casa do caralho né é então aqui ele falou é o fluxo mais baixo de ontem sugere que o Barry saiu né o gbtc é ou ainda alguns retardados para fiscal dos Estados Unidos em 15 de abril então alguém também também pode vender ali o pode começar a ter uma venda que essa venda da gbtc vocês podem ver aqui porra agora no início do mês teve uma venda muito forte então pode ser que até 15 de abril ali é que é o prazo fiscal aparece lá nos Estados Unidos pode ser que porra tem alguma venda ainda a venda da gbtc mas quando isso aqui é para ó simplesmente vai acontecer essa porrada aqui né aqui ó o Bitcoin lá para 100 mil dólares aqui ó 90 mil dólares sei lá até quanto vai 85 mil dólares é uma expectativa né cruzada é expectativa se a gente for pegar aqui também aqui alguns dados ontem é da dados ontem não né isso aqui são dados de corretoras né justamente ali a gente tem um grande número de de apostadores de baixa apostando contra o Bitcoin aqui no curto prazo gráfico de 12 horas a gente tem ali ó mais de 36 milhões de dólares a 71 mil dólares e a gente tem também aqui ó 72 é que 50 milhões 50 milhões de dólares em pessoas alavancadas tá então isso aqui faz com que também a gente tem um impulso grande aí né também das pessoas que estão shortados tá simplesmente levando o seu rekt né seu rekt aqui ó rekt tá corretando e perdendo seu capital e o rune stone e o rune is terminal vai me tá mano não tô por dentro não peguei a white list também sem não pegar a white list não não consegui tá aí é foda então aqui ó uma grande quantidade de pessoas alavancadas em short ali em 72 mil dólares tá então pode ser que cai um pouquinho mais no curto prazo aqui e depois volte ali a subir né muita gente apostando aqui ó na baixa do Bitcoin quando tu abre short tu simplesmente abre ali aí falando uma uma operação né um contrato futuro que tu tá shortando Bitcoin e tu tem que ter um preço de liquidação esse preço de liquidação tu vai ter que recomprar Bitcoin nessa questão de recomprar tu fica com preço de liquidação aqui em cima e aí simplesmente tu te pode né é mais ou menos isso aí deixa o like aí pelo amor de Deus aí 13 gostei mano deixa o likezão aí pelo amor de Deus vou tentar pegar também só meu peço vai cilindro então mano é isso que eu tô de olho é isso que eu tô de olho de olho eu vou trazer aqui para vocês também eu vou tem curiosidade a gente teve também a uniswap recebendo um aviso de processo da sec tá não foi assim ó foi um aviso um pré-aviso no caso né eles não abriram o processo lá contra a sec ainda me parece mas sofreram ali uma um pré-aviso e porra sec quem sabe aí vai meter o caroço lá neles né E aí pô é o que eu te pergunto a sec tem se ou a sec tem se ou a uniswap tem um se ou a uniswap tem um escritório lá nos Estados Unidos mas todavia contudo a uniswap está localizada dentro aí é das principais blockchain né seja etéreo é por mais que seja centralizado né seja etéreo seja outras outras ler dois ali árbitro né o optimismo é cara eles não tem como travar isso aí porque tá dentro da do blockchain tá mas eles tem como travar o site pô travar empresa e tudo mais o que pode ser que é é que pô venha ter alguma coisa aí né mas gurizada a gente for ver aqui ó pegar a cotação da uniswap a uniswap simplesmente porra caiu para caralho né é dois três dois dias aqui ó tá simplesmente uma pirocada aqui ó de 19% na cara né chegando a 21 inclusive a uniswap aqui ó tá nas mínimas né tô fazendo um token da uniswap aqui ó foi a uniswap avisando que os holders teriam ali algum tipo de recompensa por rolar o token tá o que faz com que a sec classifique isso aí como uma security digamos assim eu acho que é uma security não o nome que se chama e aí pô tu vai tu vai ter tu vai prometer uma empresa prometendo que se tu receber tal se tu te travar um toque ou se tu tiver um toque e tu vai receber uma recompensa então isso aí porra pode ser que complique ainda mais e aí porra só que tá na cara que foi um pãozinho da uniswap para os caras vender e porra comprar Bitcoin né tá na cara tá na cara não tá na cara o lipo que esse povo tá desovando o que me então exato e pode ser que sim né mano eu nem sei quando aconteceu mente na realidade nem sei quanto aconteceu mente tá mas voltando aqui cruzado né pô ficou aviso aí esses tokens mais antigos né uniswap pô ave eles estão sofrendo muito contato Bitcoin né pô galera gosta muito muito dinheiro né a matic aí ó olha matic do Johnny pô eu te avisei né Johnny pô ligou um a matic aqui é caindo isso aqui meu irmão pô vai ter uma queda fundida né então aí ó matic cotado e btk e aqui a gente tem também pô a ave né a Eve também esses tokens mais antigos de fai pode ver a iron finance aqui também ó a iron finance toque aqui eu mineirei gurizada vocês sabiam toque aqui eu que eu mineirei mesmo eu não vendi eu vendi depois daquela zero já tá 0.11 aqui ó se porra chegou a quase 100 mil dólares 4.22 btc vés que a do pedido aqui tem ligado uma grana aí ó mas acabou que eu vim de depois eu estou aqui os mais antigos aqui ó ele faz também não sai para nada né aí também aqui ó a gente tem aí também quase caindo aqui ó então porra botar do Bitcoin é só dominância da e olha aquela bicadinha para cima é o Bitcoin da que eles pai que é e aí se estou aqui pô eu acho que vão derreter né a minha opinião é que vão derreter mas é isso aí já tá chegando aí ó rebobina fita dos meu deixa o likezão não custa nada deixar um like outro não paga um centavo meu irmão eu também não ganho nada tá vamos mais ou menos aí deixa eu voltar aqui e aí a gente tem também ó a pressão a pressão também ó a pressão de compra é maior que a pressão de venda também que do Bitcoin Manga né eu me pergunto como será quando o varejo começar a comprar também ETS de Hong Kong e ligarem ó então a gente sabe que tá saindo ETS também lá na Ásia né lá em Hong Kong daqui a duas ou três semanas eles vão começar a liberar os ETS aí lá em Hong Kong isso aí pode ser otimistas então além de ETS de ETS americanos a gente vai ter ETS na Ásia ETS na Europa comprando massivamente uma quantidade enorme de Bitcoin então isso aí vai ser muito interessante para nós acompanharmos como vai ser essa distribuição entre as ETS será que esses caras vão brigar para quem tem mais Bitcoin aqui também ó as empresas de Wall Street estão com exposição combinada de 15 milhões de dólares né comprando Bitcoin ETS no Q1 isso é só o começo então algumas empresas aqui ó também comprando uma uma quantidade aqui ó de GTS né essa Alex o ano aqui ó 600 milhões não é bit é várias empresas aqui ó American National Bank então o Banco Nacional da América né comprando aqui na área que veste a vários fundos de capital Johnson e White Health management 322 milhões os caras compraram da GBTC a porrada né é uma porrada e também aqui gurizada já falando um pouquinho sobre o ecossistema de Bitcoin aqui a gente já vai falar também sobre o mente tá e também um pouquinho sobre os também aqui é uma matéria que também dá da com 10 que mostra que a tokens do ecossistema do Bitcoin rune sintéticos e origem podem obter ganhos após o rev então para quem cara não tá muito aí ligado no que tá acontecendo em ordem nós eu sei que é difícil aí treinar né né treinar não é fácil é que eu quero que ver a vou comprar um NFT ali vou comprar a 0.001 Bitcoin vou vender a 0002 Bitcoin é uma ideia assim né todo mundo que porra é se a maior grande maioria das pessoas é conseguisse não ia ter tanta assim assimetria como a gente vem tá tá tendo né mas é justamente isso aí então segundo aqui ó essa esse mercado de balcões que tem aqui é o intermão da com 10 o cara falou que simplesmente aqui esses toques né sintéticos que é uma segunda camada do Bitcoin o próprio toque ruim aí que vai ser minha vai começar né vai ser mentado ali na própria rev e o ordem que é o primeiro toque em BRC20 podem ganhar muito capital é de fundos de investimento e também de pessoas querendo se expor ao ecossistema é de Bitcoin tem algumas moedas grandes memes também é baseada em NFTs e ordens poderia fazer parte que é da estratégia barbell né composta por projetos técnicos e não sérios dizer gostei desse e mais interessante ver é que ele falou o seguinte aqui ó existe um grande conjunto de capital inexplorado dentro do ecossistema Bitcoin que parece inativo eu sempre falei isso aqui aqui no meu canal né pô desde dezembro aqui nós estamos batendo a seteca e super surpreendentemente poucos ativos listados que os comerciantes podem usar para obter uma pequena exposição a narrativa disse aí o mercado de balcão de empresa e o irmão antes da com a ideia ou seja ele falando aqui ó e também os BRC20 é justamente esses toques que vocês estão vendo aqui podem se beneficiar depois do rev então porra quero me expor aí é o ecossistema de BRC20 da o sistema de sistema do Bitcoin não sei como cara tu pode obter uma pequena exposição da sua carteira uma por cento dois três quatro cinco por cento aí tu vai definir o quanto tu quer é em BRC20 que a gente já tem o orde aqui por exemplo o sex é o mubi também listado em corretoras track é vários até o satoshi vm já tem listado em corretora aqui que é uma ler dois do Bitcoin então tu pega as narrativas dentro de Bitcoin por exemplo ele dois do Bitcoin eu não tô dando uma rei só que não é pelo amor de Deus não é dica de investimento por exato tá isso aqui é um pouco do que eu fiz com a minha carteira e até tô obtendo menos exposição é BRC20 porque eu acho que aí que grunis vai passar BRC20 então entendam que vocês estão entrando dentro uma narrativa que pode ser que também tenha falhas né simplesmente é uma alternativa ao BRC20 né o runes foi desenvolvido por o domo né que esse carinha aqui ó já deixa eu abrir outra guia aqui que agora o PC tá uma bala pra PC internet aqui ó é simplesmente fenomenal aqui esse cara aqui ó foi o criador do BRC20 inclusive tem o paper aqui ó o gitbook de BRC20 aqui que esse cara inventou esse cara desenvolveu as pressas digamos assim BRC20 lá em fevereiro março de 2023 e depois pessoas de agência que não e nós que estamos aqui começaram a alimentar infinitamente esses tokens e são ordem os sites vários tokens ali eles começaram a criar e o interessante desses tokens é que não tem vento de capital não tem grandes valerias não tem o CZ por trás porra não tem um cara que comprou no pré-sale né então esses tokens a grande maioria deles é santo entrar lá e mentar isso é interessante também de saber e acontece que também ruins também vai ser assim né então esse cara que o inventor do BRC20 ele desenvolveu meio que as pressas é o BRC20 o que acontece é que agora justamente o casei o Rodamor porra é louco meu casei Rodamor tá aqui ó casei Rodamor que foi o que foi o criador de originals ó não é assim que se escreve aqui ó casei Rodamor esse cara aqui ó que foi desenvolvedor responsável pelos originals né o protocolo originals quem desenvolveu foi esse cara e agora esse cara tá desenvolvendo um novo padrão de token chamados ruins né o meta protocolo ruins que vai dar a possibilidade de criar tokens fungíveis dentro do Bitcoin é um pouco que usa um sistema um token diferente por exemplo do que o BRC20 também comprei Gamestone o que você acha vai dar bom valeu obrigado também eu tô guardando um mano aí eu tô guardando um também e comprei um em uma outra cartela então tem dois também acho que vai dar bom inclusive tu tá minerando alguma coisa ali né o Zbit eu acho que tu tiver o token Zbit ali quando vem chegar tu vai ganhar um Zbit ali alguma coisa assim né um jogo Gamestone interessante também gosto do projeto gosto vou aguardar aí e fazer um look daqui a pouco por usar pode deixar o like irmão deixa vocês estão gostando conteúdo aqui gostado deixa aí porra deixa se vocês estão gostando do conteúdo do grupo nada vou inclusive vou iniciar uma aqui vamos botar aqui ó vocês estão gostando gostando desse conteúdo é um sim sim Belo e não Belo deixa uma pergunta aí também gurizada não deixa bota na enquete aí gurizada para ajudar no engajamento também né a gente dá aquele engajamentinho onde onde tem para vender Gamestone mano Magic Eden aqui ó Magic Eden só para entrar aqui ó Magic Eden ó aqui ó inclusive o Magic Eden aqui ó aqui ó vocês viram eu conto que atualizou para eles aqui ó aqui atualizou tem vários projetos agora para eles aqui ó 27 dólares barbada tá eu ganhei isso aqui mano é uma indicação de investimento eu ganhei isso aqui então não tem caso risco zero né ganhei e comprei outro não falar mentira então onde eu tava mesmo Ah em casa e rodamoro então casei rodamoro e desenvolveu o protocolo ordens ele tá desenvolvendo o protocolo Ruiz né o meta protocolo Ruiz o que significa que cara é o cara que desenvolveu ordens então isso aqui consequentemente vai ter mais valor agregado porque o cara que desenvolveu ordens então pode ser que tu compre aqui alguns vai ser 20 e não dê tanto bom assim mas a gente foi pegar o valor de mercado aqui ó por exemplo do ordem que é uma meme dentro de BRC20 né nos BRC20 esse cara vale um bilhão de dólares então a quanto isso aqui pode chegar caso BRC20 dê certo também eu acho que vai tudo é coisa existir né BRC20 vai ter lá Stax a ler dois da Stax ela vai ter ler dois lá da BVM Satoshi VM então acredito que cara tem espaço para todo mundo né mas acredito que quem vai se sobressair daqui para frente é o meta protocolo Ruiz então tu quer me ter uma exposição cara vem aqui pesquisa os tokens que tu pode comprar os projetos e tudo mais eu gosto bastante track né é os que já nós já estamos bem consolidado ordens sites inclusive estão subindo aqui ó três por cento e seis por cento respectivamente é ordem aqui ó subindo vinte e seis por cento na última semana e a gente tem aqui ó simplesmente o BMP foi o token lá do que a gente fez o cliente né dos bitmap vocês tem o token BMP aí gurizada tô guardando até agora também aqui ó 200 por cento na semana simplesmente dá uma bacana inclusive a gente tem vários BRC20 aqui que eu pensei que ia começar a cair pompando né ultimamente algum deles eu tenho tipo Mike aqui ó uma meme coin também Bitcoin pep também uma meme coin né tá subindo bastante aqui inclusive hoje tá caindo né pep aqui ó caindo vinte por cento mas subiu porra trezentos e vinte por cento na semana só tem 18 milhões de market cap né eu comprei ele em 17 8 milhões de market cap então pode ser que porra alguns desses BRC20 aqui sobrevivem inclusive os EBIT aqui ó que promete também por tu ganhar um token lá no rooms tá então é bem interessante também em ver que os BRC20 por tá dando aquela pampadinha a gente tá ganhando dinheiro também isso aí né tem mais exposição ali mesmo que seja porque não tem alguma coisa é um só que é bem interessante então eu acredito que cara é junto com isso aqui que eu li esse cara é um é interessante né porque ele tem ali uma uma TC balcão é pode ser que os BRC20 também ganha espaço ali também tá e também tô aqui gurizada por exemplo como as taxas também né pô está que subiu para caralho o status é uma segunda camada do Bitcoin por mais que eu não utilize também não goste de utilizar é porra é interessante ó subiu para cacete aqui né pode eu tu para cá 50 centavos tá valendo três dólares mas só vale quatro bim é uma segunda camada ali do Bitcoin é porra tem também a BVM BVM aí que a galera também entrou de um no lote pede né entrou no pré-mint pô pagaram 40 centavos de dólar agora pode ser que esteja um pouco mais escado né mas tem uma avaliação aí ó de 500 milhões de dólares e bem interessante é acho que a Merlin não tá aqui a Merlin Chain Merlin Chain não tem não tem não tem não tem token né mas eu acho que tava aqui um dia de alguma matéria deles mas também a satoshi VM né SAVM vai ler dois do Bitcoin também então essa narrativa dentro do ecossistema do Bitcoin ao meu ver vai continuar subindo tá e vai porra produzir os maiores ganhos aí possíveis ó aí ó 50 milhões de dólar essa aqui foi o cara que teve um fonte foi a 10 dólar depois voltou para dois né um dólar agora voltou a subir de novo então porra só que não é dica de investimento eu nem tenho atenção tá mas pode ser uma narrativa aí para tu te expor certo ainda mais estudada no tokenomics é porra faz o dever de casa só que eu não é caldo de investimento tá mano eu não gosto de dar caldo investimento o lixo nem dou né então aí ó Paulo Cesar tamo junto mano Vareta Rita tamo junto também João tem gente grande no mercado falando sobre o que ele só pode bater cem bi acredita nisso 100 bilhões mano eu acredito que não acredito que cara não pode é meio de novo falar que não pode tá mas acredito que seja improvável bater cem bilhões tá acredito que sem boa é prefiro que ficar com pressão e bater um terço de Dodge eu também prefiro mano prefiro fazer isso aí não criar uma expectativa tão grande assim né que a gente pode simplesmente nos frustrar tá acredito ali que porra e entre 5 a 10 bilhões seja uma boa alternativa né 6 bilhões seria 10 vezes valor hoje é mais ou menos ali qual é o preço em BTC teria 10 vezes e é adentro aí da expectativa né é interessante mas tá continuando aqui gurizada ontem como eu falei para vocês a OKEx também tu e tô sobre o protocolo então pode ser que isso aqui porra seja uma coisa muito interessante para se ganhar dinheiro aí nos próximos dias isso é esse link aqui dessa 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 desse documento vai estar aqui na descrição para quem quiser ir lá estudar saber como funciona e como tu pode começar a expor inclusive eles falam aqui também do r5 né teve gente perguntando aqui sobre r5 ó pré-mineração de r5 é lançamento aéreo do Bruno Stone também os cara falam aqui é papapá e enfim vocês podem dar uma olhada do que eu achei muito interessante isso aqui tá foi publicado aqui ontem trazendo aqui informação que a gente é para você tá aí também aqui ó alguns padrões e nas taxas do Bitcoin surgem ao meio ao contar o Reve né então se a gente for pegar aqui ó só que alguns dados aqui sobre as taxas do Bitcoin indicam que a gente pode estar pré-pump infinito é igual a gente viu ali em dezembro em dezembro cara as taxas do Bitcoin ficaram simplesmente simplesmente porra indescritível essa é a palavra é por falar para lua as taxas para pagando 100 dólares para fazer uma transação tava muito caro de comprar NFT de conta de vender não né porque a gente não paga nada mas de comprar NFT tava muito caro a gente faz a transação com Bitcoin isso aqui pode ser que se a gente esteja entrando num pré-pump vocês estão vendo aqui ó o pré-pump começando aqui ó pode ser que a gente esteja nesse início aqui de uma nova um novo ciclo dentro de Orginals é que o ciclo de Orginals ele anda muito porra assim ó ou vou morrer ou vou morrer ou vai tudo para o infinito ah então se a gente for ver também o volume aqui ó de NFTs aqui na redes de blockchain a gente vai ver aqui ó aqui e se encontra com 25 milhões de dólares aqui bem mais que etéreo então esse o Runes meta protocolo Runes está trazendo liquidez também para Orginals e para BRC20 ó 28% de aumento de aumento se a gente for ver aqui ó a gente tá né em 164 milhões de dólares no mês nesse mês de abril março a gente fez 514 mas não chegou nem perto a 868 milhões de dólares que a gente teve lá em dezembro então quando tem esse volume muito alto aqui é em negociações de NFT olha o que acontece com as taxas vão lá para casa do caralho vamos lá para casa do seu Zé e aí o que que acontece pô fica impraticável fazer qualquer coisa então estejam preparados até o REV consolida em suas UTXOS façam suas transações antes que o Reven chega porra e vai essas taxas para o espaço eu acredito aí que as taxas vão começar a subir bastante um indício é disso é que ontem né se não me engano ontem 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 é o satoshi por virtual byte o satoshi pago a cada virtual byte que tu ocupa dentro do bloco subiu aqui para 85 satoshi virtual byte então já tá uma porrada né inclusive ontem eu fiz uma transação aqui não sei nem se passou eu fui dormir e não vi então porra já a gente tava aqui em nove satoshi virtual byte 10 satoshi já bateu 8 então a gente tava ali comprando NFT acumulando uma coisinha mintando muita coisa é lá no gama a gente consegue mintar várias coleções que são derivadas de é de runstone também então bem interessante não é vota na enquete aí gurizada temos 10 votos na enquete e quantas pessoas aqui ao vivo temos 15 pessoas aqui ao vivo vota na enquete aí gurizada ajuda o pai aí ajuda o pai amor ajuda o pai aí gurizada vota na enquete aí deixa o like também porra agora sim o like tá bom tá bom então façam suas apostas é a quanto que vai aqui a sarra do satoshi virtual byte então pô faça sua própria pesquisa né é faça o seu próprio estudo e vamos embora para cima da marcação ganhar dinheiro aí então pode ser que a gente esteja numa pré-fase aqui ó de pump nas nas nos ordens também porque a gente quando vê essas taxas aumentando muito a gente tem lá aquele pão de ordens e quem sabe até a hora de vender alguma coisinha aqui é também a média paga né de taxas aqui ó bateu um recorde aqui grandão em dezembro também aqui ó chegou um recorde aqui também então bem interessante de acompanhar isso lá era a hora de acumular agora é a hora a hora amigão tá aqui a gente já tá vendo um momento aqui ó na liquidez dentro de NFT é nisso mesmo que estamos negociando aí até 10 milhões de dólares agora estamos negociando na base de 20 daqui a pouco é porra oitenta noventa sei pá que bagulhado aí é para loucura aí a casa chapéu aí vamos aí vamos para casa do caralho aí gurizada tá isso aqui também eu acho que eu perdi isso aqui pão aqui também uma comparação ó entre runes e bc20 uma comparação visual inclusive citando aqui também tá é a o modelo utilizado entre runes e bc20 então o modelo utilizado bc20 é baseado ali na estrutura na estrutura de órgãos é no protocolo órgãos já a gente aqui nos a gente tem uma um um sistema de o texto só se chama né a complexidade só que a mais simples e do bc20 é mais complexo a tema de data que open return só que é um pouco mais técnico eu não consigo falar para vocês mas tá pesquisado aí tá e aqui também a gente tem inclusive aqui ó falando da a compatibilidade com a lightning network e o caseiro roda mora esses dias também comentou sobre isso aí e o protocolo também teria ali algum tipo de compatibilidade com a lightning mas ele não estaria desenvolvendo certo é que bc20 também não tem isso aí pode ser muito interessante ali visto que a lightning também tem uma liquidez ali também interessante tá é isso aqui é um pouco do do nft que a gente tem um mente agora vai acontecer eu acho que é meio-dia é um pouquinho mais né não é uma da tarde vai acontecer um mente aqui do de bloco eu achei interessante isso aqui trazer para vocês por quê porque o o cara que desenhou aqui o de bloco é o mesmo cara que criou o ronestone e foi escrito maior bloco da história então pode ser que esse nft mente desse nft aqui de bom pode ser que de bom pode ser também e vá zero a gente sabe como é que ela essa história só que o supply só tem mil né já foi mentado aqui a 10% ou seja só tem 900 nossa aqui vai ser uma corrida interessante acompanhar não sei nem se eu vou ter taxa para pagar isso aqui mas vamos ver então isso aqui cara é ele falando aqui por que esse bloco é o bloco que estruturou ali o a peça ali para conseguir fazer aquela aquela estrutura do ronestone e tudo mais é bem interessante esse link aqui vai estar na descrição inclusive que o leonidas comentando ó foi uma honra trabalhar contigo leo um nível de detalhe insano e ele falando aqui sobre ruins também ó é interessante né pô ruins é bem bonito mano sem vocês mas eu gosto bastante da boa parte também além de ganhar grana a gente tem um item bem bacana ali na carteira né não vou me apaixonar porque senão como é que vem aí então tá então faça sua própria pesquisa aqui tá o site do de bloco também inclusive quem tiver aqui ó é 300 peças aqui ó você de bloco de black box né é e vai ser convertido aqui ó 40 centímetros espessura e tudo mais papapá é aqui sem edição é 6 black box convertido a 60 centímetros então se tu tiver ó aqui o mecanismo e se tu tiver também algumas dessas pedras tá acho que vão ser três vão ser três vão ser três tipos né essa aqui que é uma white essa aqui que é uma black e essa aqui que é uma orange market marbel cinco horas de blocos papapá então se tu tiver essas três parece a diz aqui se eu não me engano é tu vai receber essa 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 pedra aí quadrada na tua casa aí vai ser uma arte física além de ser uma arte em NFT vai ser uma arte física então bem interessante também a bom dia napoleão por aí tamo junto meu mano vai vender algo e esse NFT bloco cara não sei se vai render a bola não sei ó tá um milhão e meio de satoshi sem white list aqui tá 2 milhões talvez não chegue até a public sale aqui né e vai ser daqui a três horas a white list aqui ó que eu tô elegível vai ser aqui ó white list elegível então quanto entra aqui ó e tá escrito isso aqui é porque tu é elegível tá vendo que o cadeado não tá trancado então tu é elegível então tu consegue mentar essa porra aqui é que agora tá fechado e o público aqui é elegível também se ele vive no público né depois eu posso mentar talvez talvez mais umas né então ou é só coleção de arte cara que eu falei se tu tiver as três ali talvez vai ganhar essa pedra na tua casa né vai ter essa pedra ela ao vivo ela vai conseguir tocar nela mas não sei como é que vai funcionar tá eu nem não vou nem ver isso aí eu quero vender essa porra com o que é isso que eu quero fazer é importante se levantar isso aí também né a gente quer lucro não pode ser que dê um raio por quê porque justamente o cara que mentou e fez ali a arte do roomstone não pode ser que dê bom não basicamente isso aí e aqui tá o site também do cara é interessante eu vou deixar esses links aqui do que tá agorizado na descrição aí quem quiser dar uma olhada aí eu cara também aqui no Twitter é bem interessante ele tá engajado muito engajado com a comunidade já é um um amigo artista se eu não me engano né aqui ele fez alguma parceria com monocrona também bom então é um cara bem engajado aqui na comunidade ó ó e você vai ficando aqui a peça do bipon né o people 600 blocos 600 white blocos 3 white blocos com 40 centímetros e 10 white blocos com 60 centímetros 30 black blocos com 3 blocos com 40 centímetros e 6 blocos com 60 e 100 blocos laranja, 5 blocos com 40 centímetros e 10 blocos de 1 por 1 mais informações o site vai estar na descrição e aqui também falando da estimativa do Runestone se bater a capitalização de mercado do BAC do Board of the Ape já bateu a gente tem aqui o Runestone com a maior capitalização de mercado dos NFTs aqui, está em segundo lugar 663 milhões de dólares de capitalização de mercado à frente somente CryptoPunks 1 ponto alguma coisa bi 1 ponto e 400 milhões 1 bilhão e 400 milhões então a gente tem aqui 75 bilhões de market cap para as NFTs e aqui somente no Bitcoin a gente tem 2 pontos e 2 então a gente vê a simetria também tem muita simetria ainda nesse mercado aqui para crescer eu acho que é só 2 bi talvez seja um pouco mais porque pode ser que algumas coleções não estejam listadas aqui mas isso aqui é uma simetria muito interessante olha aqui 2.2 bi todas as cadeias 75 bi então eu já ganhei grana com a NFT eu sei como é que é essa porra aqui quando tu dá uma paulada meu irmão a tua carteira ali simplesmente explode e pô isso me fez a crer aqui no ecossistema do Bitcoin também é lá do tô fora desse mint aí tô fora desse mint isso aí é pra vender a pedra exato João, tem tutorial pra minerar e ganhar esses mints? cara, não tem tutorial mas acompanha as últimas lives aqui que eu venho fazendo no canal todas elas eu falo um pouquinho sobre ordens quanto minta e tudo mais acho que nas primeiras lives lá minha de dezembro se eu não me engano ou lá é de dezembro mais em dezembro ali tem algumas lives lá que eu minto e tudo mais mas cara basicamente ali tu tem que estar ligado ali no Discord nas comunidades tu tem que estar ali ligado no Twitter também cuidado pra tu não cair em scan eu de vez encontrei alguns mints aqui os principais mints ocorrendo dentro aqui do outpad aqui da Might Hidden então tem que ficar ligado nisso aí uma maneira de tu te expor também é comprando os próprios NFTs então aqui a gente vê aqui a gente pega mas uma grande maioria dos outpads dos mints são feitos aqui no Magic Hidden alguns são feitos lá no Ordsar o mint é fácil no caso o mint é fácil no caso é só chegar aqui e clicar ali no clicar ali no mint na hora que estiver aberto ali no caso clicar aqui mint aí tu vai ensinar com a tua carteira e fecha o que que eu quero com a pedra acho que vai dar lucro mas só é isso aí mano porque ela não vai render nada pra frente exato mano exato imagina agora você ver essa merda exatamente mano exatamente mas pode ser que essa narrativa que tu vai receber em casa mas porra gera e um ganho bom né gerem um lucro interessante aí pra quem tá mintando é exatamente isso aí que eu quero vender a pedra tá tá mas é mais ou menos isso aí também e aqui também uma atualização isso aqui do Beck também né se a gente chegar na capitalização do Bonk visto que ali a gente tem olha só interessante tá se a gente chegar aqui na capitalização da criptomada da Bonk tá a gente vai crescer mais 47% a gente chega um flora ali do Runestone a 0.18 tá se a gente chegar na capitalização ali do Orge ele a gente tem 44% do Market Cap né do Orge no caso teria 0.19 Bitcoin se a gente chegar na capitalização do Pepe quanto é que tem Pepe cadê o Pepe aqui ó 2.8 bi que é porra pouco né não é muito não é tanto assim tanta grana perto do mercado de cripto a gente chega ali ó a 0.38 Bitcoin se a gente chegar na capitalização da Shiba tem 4% a gente tem 4% do Market Cap da Shiba que é 2.11 Bitcoin tá eu não tô falando que a gente vai chegar se a gente chegar na capitalização de Doge tem 2.37% do Market Cap de Doge seria 3.70 BTC então cada pedra dessa aqui ó cada pedrinha desse mágico aqui do Rune Stone valeria 3.70 Bitcoin e aí é uma verdadeira insanidade verdadeira insanidade inclusive o número de lista daqui ó o número de listados cresceu bastante ontem tava 1.200 hoje já tá 1.500 mas seria uma insanidade infinita a gente a gente crescer até 0.3 Bitcoin é muita coisa né mas no mercado a gente sabe que tudo acontece no mercado dinâmico e cara sei lá pode acontecer mas eu não criaria essa expectativa porque eu poderia me frustrar e muito né aqui uma atualização também de Rune Inspire no Rune Inspire a gente mintou também eu botei uma batalhão de Satoshi ó Rune Inspire vou mintar isso aqui eu gostei da arte é uma arte bem bacana vai prometer alguma coisa ali dentro de Rune e eles atualizaram isso aqui ó pra uma um site que tu consegue ver o quanto é que tá rendendo ali os teus Diamonds né então eles vão se tu segurar essa coleção aqui do Rune Inspire né tu tá ganhando ali Diamonds que seria lá um token dentro de Rune me parece então basicamente tu tem que vir aqui colocar a tua carteirinha se tá aqui minha carteirinha não deixa eu puxar aqui minha carteirinha eu colocaria aqui a tua carteirinha tem que abrir essa porra aqui e aí tu veria a tua colocação ali né então assim como o R5 que atualizou ontem então o R5 também fez um site desse aqui onde tu consegue ver lá o quanto tu tem e tudo mais aqui o Rune Inspire também atualizou e tu consegue ter um parâmetro aqui de quanto que vale aqui né o teu NFT é quanto que tu já ganhou Inspire Miner eu tô na 1496 minha posição está entre as 60% holders de Inspire eu tenho um aqui meu score tá em 2.992 então por isso o Rune Inspire deu uma deu uma pancadinha também nos últimos dias que tá tendo um volume de vendas bem interessante também essa coleção a gente pegar aqui nos últimos sete dias as vendas aqui ó tá entre as primeiras aqui né aqui ó o Rune Inspire tá na sétima né entre os sete dias aqui ó tá 0.036 Bitcoin hoje e a gente consegue ver que pô teve um hypezinho aí devido essa atualização né já tá caindo também mas isso é extremamente normal né mercado de NFT a gente tem essa mas achei bem bacana essa coleção cara paguei 50 dólares pra mintar né tá dos 300 chegou a 400 e poucos dólares 480 quase tá valendo aqui ó 0.036 isso aqui em Chitcoin de USD dá 250 dólares cinco vezes o valor né isso quando a blockchain do Bitcoin lá tava vazia e barata né agora já teria porra já seria bem mais caro então bem interessante ver que pô tá atualizado também isso aqui também é uma atualização do Rune Stone falando aqui ó que tem 359 Rune Stone para até 0.1 Bitcoin então esse cara que tá dando atualização do Rune Stone todo dia sugiro vocês a seguir ele esse tweet vai tá no link na descrição pra vocês lá e seguir e também ter um estudo estudar e aqui a gente consegue ver que a gente tem aqui ó 359 peças até 0.1 tá 172 peças de 0.1 até 0.11 115 peças de 0.11 até 0.12 115 peças de 0.12 até 0.13 não seria 115 peças a 0.12 né é de 0.12 a 0.13 e aqui ó aí pô vai caindo né então a gente tem 5 peças aqui de 0.48 a 0.50 então a gente pode ver que depois de 0.10 não existe tanta venda assim claro isso aqui é dinâmico pode mudar dia a dia mas é mais ou menos isso aí tá e aqui gurizada algumas coisas aí de BRC20 também que tá subindo bacana né aqui a gente consegue ver a PEP ó PEP BRC20 cara PEP BRC20 não sei quantos bilhões de dólares né 2, 3 bilhões aqui tem 20 bilhões mano então pô tem uma boa pancadinha aqui né subindo pra alta histórica aqui a PEP então pô quem sabe aí fica de olho pra tu conseguir te expor aí né se tu não quer comprar NFT mano pelo menos te expõe aí alguma coisa de BRC20 né mas faça sua própria pesquisa tá track também subindo aqui ó 2% alguns tokens aí ó subindo BRC20 que eu me surpreendi surpreendi legal a gente tem também aqui ó hats também deu uma deu uma boa subidinha tá acumulando aqui ó um meme então vários tokens BRC20 aqui origin também é um token bem conhecido aí teve lá o altpad e tudo mais acumulando aqui no teu caso né esse orange aqui ó projeto bem bacana tá pisa também pisa é um meme também né aí ó pancada sinistra então pô estão ganhando uma graninha estamos felizes cruzada deixa eu ver o chat aqui deixa eu ver o chat aqui cruzada deixa eu ver o chat aqui deixa o like aí pô pelo amor de Deus 0.015 é muita grana pra riscar mano mas só tem mil né é bastante grana mano tá mas se tu ganhar um whitelist cara acredito que seja uma boa alternativa ali tá aqui ó só tem mil peças só tem mil peças fora as taxas exatamente e esse gamestone deixa uma pergunta aí gurizada o gamestone mano é um projeto também pré-runes tá é um jogo é inclusive tem a criptomoeda lá BRC20 o Zbit subiu bastante né o Zbit Zbit é um jogo Zbit é usado lá pra comprar e vender itens de dentro desse jogo aqui ó tem uma capitalização de 50 milhões tá vocês já viram um tweet aí que pô pode ser o próximo Axie Infinity pode ser o Axie Infinity você sabe o que aconteceu com Axie Infinity né então aqui ó pancadinha aqui dão tá prometeu aí pô entregar é o mesmo a quantia de token lá em runes certo então tá eu acho bacana eu tenho eu tenho um gamestone tá mas deu uma caída tá deu uma caída legal né pô lembrando que tem 112 mil né gamestone então avalia aí se vale a pena pra ti mano deu uma uma subidinha aqui tá caindo de novo é um jogo no caso né dá uma olhada lá track já falasse mano já falei track e acumulação também a gente vê o track aqui ó deixa eu pegar aqui que é um pouquinho melhor né track aqui ó caindo 8% hoje acumulação não tem que fazer tá tá em acumulação aqui ó várias várias semanas inclusive né inclusive desde novembro de 2023 acumulando quanto maior for essa acumulação aqui maior a pancada que vai dar pra cima tá quanto maior tempo acumulação mais força vai ter nessa acumulação mais nessa subida aí também também dá exposição a runes certo cara de certa maneira sim porque tu vai não sei se com o nft tu vai receber exatamente um runes um token runes mas te dá certa exposição ali né em pré token runes aqui ó a gente vê no magic hidden aqui no magic hidden gurizada se vocês entrarem na principal aqui ó na principal página aqui no magic hidden tu vê aqui ó token spread runes aí tu pode vir aqui classificar sei lá por market cap e ver aqui os principais ou por preço floor também né floor price ó também tem alguns aqui então esses projetos de alguma maneira vão te dar exposição a runes aí tu tem que entrar no projeto e ver o que cada um te promete tá os mais famosos são o rsync tá o rsync o runes toners o pups também né o pups o rune pups também tini vicks isso aí eu não sei o que é também já tá um mil dólares aqui o rune hats também é um vai lançar um token hats lá no em runes tu tem que entrar aqui e verificar o que que vai te dar o que e tudo mais né tá empreendendo não está inclusive eles atualizaram aqui ó tem vários vários projetos aqui já isso aqui tudo vai a zero no market né eu tô surfando isso aqui mas uma hora ou outra vai vender eu vou comprar uns agora é cuidado mano que tá bem caro de fazer transação aqui mano agora tu vai pagar bem caro na taxa tá cuidado pode ser que não seja uma boa hora pra comprar caiu bem exatamente caiu bastante fiz o mint do monkeystone já faz seis horas e a transição não foi confirmada é normal demorar tanto mano tu tem que pegar hash e colocar aqui dentro do explorador da main pool então vocês tem que tá sempre com essa tela aberta aqui se vocês forem explorar aí ordens e fazer mint e tudo mais tu vai comprar o hash ou tu vai abrir a tua carteira aqui e tu vai ver e que fila do bloco tu te encontra aqui a tua transação dependendo do satoshi pro virtual byte que tu colocou a tua transação pode demorar até mais de um dia se isso aqui voltar a cair acabou de ser um bloco é importante também saber disso aqui porque por exemplo esse bloco que saiu aqui ele saiu com uma média de transação entre 80 a 480 satoshi pro virtual byte entre 80 e 408 então se tu tá com um pouquinho mais depressa coloca 85 83 quem sabe satoshi pro virtual byte pra tu sair nesse próximo bloco aqui ó que se encontra de 73 a 200 visto que ele tá a 9 minutos em média pra sair tu consegue colocar sei lá 75 78 satoshi por virtual byte mas não é certo que tu saia pode ser que essa média de virtual byte aumenta né mais pessoas colocando mais transações mais caras e tu fique por último tu fique para aqui pro próximo bloco né que tá de 68 a 70 satoshi por virtual byte é interessante também estudar isso aqui o funcionamento disso aqui pra tu conseguir utilizar e fazer da melhor maneira possível por exemplo ó o bloco anterior a este no bloco 831.764 da blockchain aqui do bitcoin saiu entre 75 a 226 então se tu botasse 80 satoshi por virtual byte tu sairia 76 77 78 75 também então sairia tá então se tu tá com pressa mano coloca entre 80 ou acima de 73 também acima de 74 acabou de subir tá vendo então isso aqui é dinâmico tem que ficar de olho nisso aqui pra conseguir mentar e tudo mais sugiro você estudar aqui a main pool antes de fazer qualquer coisa tem que saber utilizar a main pool vejo pouca gente falando de atomicals acho que vai surpreender também mano eu também vejo pouca gente falando sobre atomicals eu nunca fui muito a fundo nesse metaprotocolo mas acho que também vai se sobressair eu acho que esses tokens aí tipo CBRC20 BRC20 eles vão sair eles vão subir muito mais que a média de outras outras narrativas por exemplo entendeu eu acho que vai subir muito mais que outras não sei se atomicals vai não sei como é que é como funciona o essa essa esse metaprotocolo mas cara eu acho que vai acho que pode subir também pode se beneficiar de tudo que está criando e se criando né e fazendo parte do ecossistema do Bitcoin certo bota no chat aí deixa aí se vocês gostaram da live aí chegando aqui no final da live quase quantas pessoas 18 pessoas simultâneas aí 23 vocês tamo junto muito obrigado todo mundo está me acompanhando pô aqui não me segue aí no Instagram Twitter segue lá também tá deixa pro Fins então exato mano nesse final do termino agora estava bem barato transacionar estava ali para a média de 10 12 satoshi virtual abate agora está um pouquinho mais caro certo então pode ser que daqui para frente caia bastante pode ser que daqui para frente caia bastante ou pode ser que suba tem que acompanhar hoje de madrugada estava em menos de 20 porque durante ali a meia-noite inclusive fiz uma transação a 20 satoshi virtual não sei se saiu ou não porque eu fiz lá por 11 e meia e já ia e fui dormir 10 horas 11 e meia e fui dormir então ontem estava 20 25 satoshi virtual em média e é um pouquinho melhor o melhor transacional é menos de 10 menos de 15 mas se tu for aqui tiver um pouco de press também vale a pena dependendo do NFT que tu for aumentar e tudo mais valeu estamos juntos espero que vocês tenham gostado dessa live desse tipo se tu gostou compartilha minha live para mais pessoas que queiram entender sobre o projeto Trajeto Runes sobre Runestone sobre Ordinals e toca o sininho todo dia eu faço live aqui de segunda a sexta às 10 e meia se tu não entendeu nada me procura no WhatsApp e me procura no Instagram e vamos que vamos gurizada tamo junto falou muito bom dia a todo mundo bom dia a todos e e e tchau